Olá família canaima mais apaixonada por carro do planeta, sempre muito bom ter vocês com a gente por aqui no canal da simplicidade Galerinha, antes de mais nada eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal E deixe o seu like aqui também, e acione o sininho de notificação para você receber nossos vídeos Galerinha, hoje o vídeo vai ser bem bacana, tá bom? A gente vai falar sobre ceras e selantes, a diferença dos selos e dos selantes, aliás, e das ceras Tem muita gente que tem dúvidas sobre isso aí, né? Não vamos estar falando aí, então, da diferença e o porquê usar o selante ou a cera Tá bom? É nóis, logo depois da vinheta você vai deixar o seu like aí, tá bom? E curte o vídeo aí, que esse vídeo tá bem legal, valeu! Bom, galerinha, então, sem mais delongas, estamos aqui para apresentar algumas ceras e selantes, de tirar dúvida, né? Pedimos a galera que tem dúvidas sobre ceras e selantes, e a gente vai falar um pouco Eu peguei algumas ceras aqui, alguns selantes aqui, para estar demonstrando para vocês e falando para vocês sobre a diferença, tá bom, galerinha? Então, vamos começar, então, primeiro a gente vai falar sobre as ceras, tá bom? A gente vai fazer um vídeo aí, tá bom? Aplicando e para vocês verem a diferença aí, também, na pintura, tá bom, galera? Então, a gente vai começar a falar primeiro da cera somente de carnaúba, cera de carnaúba E aí, o que a gente escolheu? A gente tem várias ceras aqui, essa aí, essa não, essa daqui é a Mergears, também não É a Mergears, né? 2.0, vou tirar ela daqui Ela também tem polímetros, né? Vamos pegar essa aqui, ó, ó Eu tinha que ter pegado mais, ó Vamos falar da Nativa, que a Nativa, ela é uma cera de carnaúba Carnaúba de primeira, tá bom? As ceras, elas são divididas em três Vamos botar três etapas, né? A vegetal, a animal e a mineral Essas são as ceras, o que seria a cera vegetal? São aquelas, dessas daqui, ó Tiradas do quê? Da carnaúba Então, essas ceras são as ceras vegetais A Nativa, ela contém 50% de carnaúba Toda a Nativa, tá? Ela contém 50% de carnaúba Então, ela é uma cera de carnaúba Tá bom, galera? Então, ela é uma cera vegetal Já a cera animal É aquela cera de abelha Cera de... Pé de carneiro E daí, as ceras minerais São aquelas que têm aqueles nomes complicados E nós temos também a Fuse Que é da EasyTech Que é também uma cera premium De pasta, tá bom? E ela é uma cera de carnaúba De primeira também, tá bom? Ela é, parece que, fabricada Somente 800 quilos, né? É uma cera fabricada Parece que 800 quilos por ano Se não me engano, tá bom? São as ceras de carnaúba Tá bom, galera? Depois, a gente vai entrar Nas ceras É... Híbitas Já ouviu falar da cera híbitas? Cadê a cera híbitas? Aqui A cera aqui, ó Híbitas Por que híbitas? Porque, ó Essa daqui Exige, ó Vegetal, animal e mineral Tá bom? Essas ceras aqui, ó A híbitas Ela é uma cera que contém Carnaúba Mas ela contém também Um polímetro sintético Né? Como essa tripe aqui também Sabe a tripe? A tripe era uma cera também De carnaúba premium Você põe a carnaúba premium É a carnaúba de primeira, né? Mas ela contém o que? Polímetros sintéticos As duas, ó Polímetros sintéticos O que seria polímetros sintéticos? Eu já vou põe um do lado aqui Pra descartar, né? Ó E a... E a... A... Meguiers também, tá? O que seria o polímetro sintético? São produtos... É... Desenvolvidos pelos laboratórios Entendeu, galera? São produtos desenvolvidos pelo laboratório Então São os polímetros mais resistentes Como ela é feita no laboratório Ela tem a eficácia de durar mais tempo Entendeu? Então Essas são as ceras também de carnaúba Com polímetros Esses polímetros São encontrados também Nos coats selantes Essa cera aqui Seria um selante também, ó Ó Essa full coat Existem outras ceras também Que é da Sofis 99 Que ela é o quê? Ela é É... Um coat Mas em pasta Então ela contém Polímetros Então seria como Um selante Então é fabricado em quê? Em laboratório Então ela dura Ela tem É... Esse papel de durar mais Ter a durabilidade maior Mas de trazer É... Menos brilho A carnaúba vai trazer mais brilho Vai durar menos E aí a sintética Vai trazer menos brilho Mas vai ter uma durabilidade maior Tá bom? Aí eu creio que Essas ceras de carnaúba Vai durar entre Três a cinco meses De três A cinco meses E essa de cinco a sete meses Tá bom? E aí nós temos também A una Que é Sintética Tá vendo aqui, ó Sintética Então a cera sintética E nós temos a Monter Também essa Monter aqui, ó Que é um selante também Né? Sintético também A da Monter, né? Sintética É uma pasta wax Mas ela... Ela é um selante também Então Essas são as ceras Que contém Os polímetros Que é encontrado Nos Selantes Que é encontrado Nos Vitificadores Mas é outra coisa Estamos falando de cera somente aqui Galera Então O selantes em pasta Você vai usar Uma Um aplicador de espuma Pra aplicar Eu vou fazer um vídeo Fazendo a aplicação pra você E nós temos Olha aqui Nós temos Que você vai aprender Nós temos aqui A Native Do mesmo jeito Do mesmo jeito Opa Ah não Do mesmo jeito Essa aqui Mais em que? Em que? Que ela é, ó Lá em pasta Ah, bom Aqui vocês sabem Já conhecem, né? Essa aqui é em creme Então Toda cera em creme Você pode aplicar também Com a boina Né? Em pasta Você aplica Com microfibra E Como em cera creme Que tem outras Que é tudo creme também Você vai aplicar Com a boina É a Native também Com 50% de carnaúba E não contém polímpicos sintéticos Tá não pra entender aí, galera? Não quero confundir vocês Ceras são divididas em três etapas Vegetal, animal e mineral A vegetal são ceras naturais É a cera de carnaúba Extraída da carnaubeira Principalmente a bondes Que é top líder no mercado No mercado E cera de abeira Cera de carneiro De carneiro também Tá? De carnaúba E as ceras É Que contém sílica Olha só Que contém os polímetros Que dura mais Essa sílica Todo mundo sabe Que é encontrada no vitificador Ela traz uma resistência maior Pra cera Então A Vonix O Paulo é um cara Muito, muito, muito inteligente Ele pegou o brilho Da carnaúba Que é aquele brilho crente Aspecto molhado E trouxe junto com a sílica Fez uma mistura Então ela Ela é como se fosse Um code também Toda que tem polímetro sintético É como se fosse Um selante O selante É a evolução da cera Né? Então Não vamos dizer Que selante é melhor Que a cera Então tem uma resistência maior Mas Cada um Cumpre uma proposta Né, bicho? Então O selante É a evolução da cera E essa cera aqui O Paulo colocou A sílica Existe uma cera também Eu vou falar com você Então ela traz o brilho Da carnaúba E a resistência da sílica Estou falando de cera ainda Tá bom? Aí nós temos também A cera de carnaúba Olha essa daqui Ó Com cerâmica E CO2 Ela contém os polímetros É, 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 de laboratório Os polímetros que vai durar mais CO2 Que é encontrada aí É, que é a sílica, né? Que é encontrada na areia do mar Que é retirada da areia do mar E no vidro No próprio vidro É por isso que tem uma resistência E mais o brilho Mas e o cerâmico? Porque tem aqui, ó Sabe o cerâmico? O cerâmico Ele é como se fosse Um mini vidrificador Uma mini vidrificação Ele é mais resistente Tá? Então ela é como se fosse Dá uma durabilidade melhor Para a CO2 Pro Entendeu? Que é para a sílica Dá uma durabilidade Muito maior para a sílica E por isso que essa cera aqui É sete meses Né? As outras são cinco E é três a cinco E essa é de sete Até um ano O Paulo não fala Mas até um ano Chegou a duragem Já falou isso Então essa já é Já emissi com sete meses de proteção Tá bom? Então ela tem cerâmica Que dá mais durabilidade Para a sílica Que já é resistente E traz o bíblio da carnaúba Falando de cera Tá bom? Vocês entenderam? Não está confuso aí não, galera Vocês entenderam? Deixa eu beber uma água aqui Porque agora não vamos falar De selante, tá? Legal esse aqui, galera Ó Vocês têm essa garrafinha aqui, ó Essa água corrigida, tá? Na forte, me engano Bem legal esse aqui Galera Então falamos das ceras de carnaúba E falamos da cera que contém polímetros Polímetros sintéticos Que é encontrado no selante Agora a gente vai falar dos selantes, ó Então com dois selantes aqui Um do PLC selante Que eu gosto muito, fixador, né? Que é da Lincoln E o V80 da Vônus Sem embalagem antiga ainda Mas os dois são selantes Qual que é o papel desses caras aqui? Vou falar pra vocês O papel desses caras aqui Ele vai ter uma durabilidade maior Do que as ceras, tá? Do que as ceras de carnaúba e tal E a própria cera contém polímetros Porque o selante Ele tem uma durabilidade maior, né? Então Esses caras aqui É recomendado usar em cores escuras Tipo Preto Vermelho O que que ele faz? Ele faz com a coloração Difícil, hein? Ele faz com que a coloração Escureça mais Ela se realça mais Dá um realce no vermelho Ele escurece mais o preto Deixa mais preto Mais brilhante E o vermelho ele dá um realce Esse é o papel do selante Por isso que se você aplicar o selante Num prato, num branco Você não vai ver diferença Mas se você aplicar no vermelho E no preto Você vai ver uma diferença tremenda Ah, outra coisa Os selantes Eles são aplicados com boina Ou com aplicador de microfila Mas vou contar um segredo pra vocês Porque eles são Que cremosos, né? Os dois aqui são cremosos Igual a cera também Todas as ceras Se é cremosa Você pode aplicar Na boina de espuma, tá bom? E os selantes Também pode ser manual Né? Mas Ou aplicado Na boina de espuma Se você aplicar manual Você vai aplicar E vai deixar agir Durante 15 minutos Pra você fazer A remoção Por quê? Pra quê? Você sabe? Fez o curso da Bones Pra que o O solvente evapore Porque se você tirar antes O solvente evaporar Você vai arrancar o selante O selante Então você deixa Aplicar na microfibra Aplicou na microfibra Você faz a remoção Logo após 15 minutos Pra deixar evaporar O selante Se você aplicar na boina de espuma Não Por quê? Porque quando você aplicar na boina de espuma Você vai trabalhando Você pode perceber Que sorte Solta aquele olhinho Né? Solta um óleo Todo mundo achava que era um olhinho Aquilo ali É o solvente evaporando Galera Você vai trabalhando ali Até ele sumir É o solvente Ficar meio colorido Né? Solta aquele olhinho Então você trabalha ali Com ele O selante Eu aplico sempre ele Ele com a boina de lustro Mas os selantes Já vou falar aí Não pode ser aplicado Em cima dos verificadores Se um cara perguntou pra mim E num vídeo lá Eu tava respondendo o cara É... Nas perguntas lá, né? É... Porque não pode ser aplicado no selante Eu vou falar por quê Em cima quer dizer no verificador Por quê? Porque o selante Principalmente o V80 Ele contém abrasivos, galera Ele tem abrasivos do selante Tá? O que acontece? Aplicado em cima de um verificador Ele vai remover o verificador Ele vai dar uma agressão Num verificador No carro verificado Porque ele contém abrasivos, né? Ele sabe que o carro verificado Você não vai adiantar com abrasivos pesados Que é perigoso você arrancar o verificador Então o selante Não pode ser aplicado Em cima de carros verificados Tá bom? Então o selante Ele tem dois papéis aqui Ele limpa, né? No caso Faz uma leve correção Mascara E dá o brilho Então Quando você quer fazer um serviço mais rápido Assim e tal Você faz com o selante Você pode também Aplicar o selante E depois aplicar uma cera Em cima do selante Logo após a aplicação Você faz a aplicação da cera em cima Fica top Nossa, fica top Dá um resultado legal Mas se você não quiser Não faz mal Ele já faz Ele é um dois em um Na verdade, né? O selante Tá bom, galera? No carro verificado Não use selante, cara Tá bom? E gado, né? Vitificado Você pode finalizar com ele E depois Ou você pode também Colocar uma cera Depois Logo a mais Os selantes Eles contém polímpicos sintéticos Que são encontrados Nos vidrificadores Tá bom? Sabe? Ah, mas então Pode ser aplicado No vidrificador Não, porque ele contém Abrasivos Então não pode Ao contrário da cera Que eu vou explicar aqui Por que a cera Que contém polímpicos A cera spray Pode aplicar em cima Do vidrificador E o selante não Porque o selante Contém principalmente O V80 Abrasivos Que não é recomendado Tá bom? Então o selante sintético Ele vai ter uma duração maior aí E vai trazer um brilho Bem legal Vai fazer o preto ficar mais preto Bem de molhado Aspecto bem de molhado E o vermelho Mais vermelho Vai mexer na coloração Do carro Vai ter um aspecto Bem mais vermelho E molhado Então essa é a diferença Tá bom? Dos selantes E aí Eu trouxe aqui também Essa cera brand Que ela tem cerâmica Carnauba Cerâmica Carnauba E tem CO2 Pro Essa aqui É uma cera spray Aí ela pode ser aplicada Em cima dos vitrificadores E às vezes serve até Como uma manutenção Por quê? Porque ela tem CO2 Como é CO2? Ela tem CO2 Que é os produtos Encontrados nos vitrificadores E vai ter uma coragem legal Em cima dos vitrificadores E ela tem a cerâmica também Que é encontrada No vitrificador E aí o cara fala assim Ah, mas por que Que a cera spray Póli? Vou explicar de novo Porque ela não tem Ela não tem É... Abrasivos Tá bom? Então É isso aí Galerinha Então é isso Falando sobre As diferenças De selantes E ceras Não que o selante Seja... São proteções Ambos são proteções Carnauba é proteção Selante é proteção E depois Os vitrificadores Que é o mais resistente De todos Os vitrificadores De até 5 anos De 2 De 3 De 5 Tá bom? E agora Estão falando Dos vitrificadores Com grafeno A base de grafeno Eu não entendo muito ainda Eu não estudei isso Porque uma vez O Paulo falou Que o grafeno Não reage com a sílica Não combina e tal Um impede O outro de agir Bom, eu não sou químico Mas aí fica Os químicos Depois a gente vai estudar Sobre esse vitrificador E ceras de grafeno Diz que o grafeno É a tecnologia Hoje que tá aí Mas a maior empresa Que existe hoje De estética automotiva É a Vonix E eles não usam grafeno E o Paulo É um excelente técnico Sim Tem que ser respeitado Eu não uso Só produto da Vonix Mas isso tem que ser justo Galera Sabe uma empresa Uma das maiores empresas Hoje que é A Cher Willis Se você não sabe Vou falar pra vocês aqui A Cher Willis Que fabrica produtos A Lazulil Tinta E agora tá fabricando Produtos também A Evox A Evox É da Cher Willis E quem fabrica Os produtos A Cher Da Evox Que é uns produtos Bão É a Vonix O técnico Responsável Pela Evox É o Paulo da Vonix Então Justiça Seja feita aqui O Paulo É um grande técnico Eu respeito muito ele E se a Vonix Que é a maior empresa Da América Latina Que a Cher Willis Veio pro Brasil E procurou uma empresa Séria Que poderia Fazer os produtos Pra ela E escolher a Vonix Então Tem nem que falar Além dela ser Uma empresa premiada Na Europa E tudo mais Eles não usam Gafeno Então Eu não sei Se tudo isso Que fala sobre o Gafeno É verdadeiro Que é isso Que é aquilo Pra mim hoje O melhor técnico Hoje do Brasil Chama-se Paulo Henrique É o Paulo da Vonix Tá bom Mas respeito A opinião Na minha parte Respeito Todo mundo Que eu trabalho Com várias marcas Mas eu gosto muito E trago No coração azul A Vonix Que eu sou apaixonado Pela Vonix Beleza galerinha Mas não quero Forenciar você Você usa o material Que você Achar melhor E outra também Se operacional Não for bom Não adianta Ter material Galera Então esse vídeo Esse foi o vídeo De hoje Espero que você Tenha curtido o vídeo E qualquer dúvida Você coloca aqui Nos comentários Que a gente vai tentar Te responder Que o objetivo Foi tirar a dúvida Não deixar você Em dúvida Se você ficou em dúvida Por favor Me perdoe E põe a dúvida Que eu vou responder Pra você Se eu souber Porque eu costumo Dizer que ninguém O legal da estética De quanto motiva Galera É que ninguém Sabe tudo Eu não sou um expert Eu não sei o nada Eu aprendo muito Sabe Aprendo muito Até com os meus seguidores Lá no meu canal Lembrando Se você não é inscrito Se inscreva no canal Eu me aprendo muito Com os inscritos No meu canal Lá Não quero ser E não sou O bambambão Melhor O cara Eu gosto sempre De aprender Tô aberto As críticas Desde que seja Construtiva Né galera Porque tem uns caras Que vem zoar O canal da gente Aí não é legal Vem falar Algum monte de merda E não entende Então não precisa nem comentar Mas aqueles que entendem O assunto A gente aceita Tá bom Então espero que você Tenha gostado Aí cara Espero ter tirado As suas dúvidas Se você tem alguma dúvida Coloca aí nos comentários Se você não é inscrito No canal Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Tchau